Bem para o rei Charles III, eu vou contar tudo o que aconteceu na festinha do rei Charles Quem apareceu, por que o rei se emocionou e quem mandou um recado aí assim do tipo Vocês não fazem mais parte da família Fique aí que o babado é certo Já vou pedir para você se inscrever, tá bom? Dê seu like, comente, é importantíssimo Fez tudo isso? Estou esperando, porque o babado, a confusão a gente tem que explicar Dia 14 de novembro foi aniversário de rei Charles Falei aqui um vídeo que ia ter festinha Teve desdobramentos, por que gente? Gente, aniversário de escorpiano, se não tiver confusão e um pouquinho aquela bacharia chique elegante Não é um aniversário de escorpiano, né? Então o rei Charles completou 75 anos, teve uma série de comemorações Recebeu um bolo aí bonito e teve comemorações também mais intimistas E também aberto ao público, gente, porque é assim, né? Esperou tanto tempo, tem que ter festa E o regabop foi, mas teve homenagens, teve canhão, dando tiros, né? Mas não foi na galera não, foi pra homenagear o rei Teve a revista das tropas E teve, lógico, a festa aí, aonde teve jantar Teve todas as coisas que o rei merece, não é isso? Pois é A foca já dizia, como eu falei, que Meghan e Harry não estiveram presentes Abre aspas Não fizeram falta Ninguém ligou Ó, nem aí Uns dizem que eles recusaram o convite E outros dizem que eles, né? Dizem que eles não foram convidados Bem, eu, humildemente, acho que eles foram chamados, né? Meu irmão faz de vez em quando as coisas assim Ah, não fui convidado, isso é o adversário Mas foi Família foi, eu acredito que tenha sido convidados Mas é melhor porque reverberar e virar notícia dizendo que não foram convidados É melhor que dizer não para um convite Não é? Então é mais ou menos isso que aconteceu E acredito realmente que eles tenham sido convidados E eles não quiseram ir Recusaram Isso mesmo Por quê? Porque tudo para eles tem que ter retorno Tem que ter o Lofotes Aqui inventando minhas teorias O Rei Charles recebeu homenagens Mas a homenagem que mexeu ali Deixou ele assim, baqueado Segundo algumas pessoas Segundo algumas pessoas me contaram Mas brincadeiras à parte Segundo os jornais britânicos Ele recebeu um vídeo dos filhos de Harry e Meghan Cantando parabéns para o avô Vamos lembrar que existe muito tempo aí Que o avô não tem a presença dos netos da parte de Meghan e de Harry Harry ligou para o pai Ficou mais de uma hora E realmente o Rei ama Harry E as pessoas falaram que ele ficou bastante mexido Acredito sim que o Rei Charles tenha gostado muito de falar com o filho Ter falado com o filho E da homenagem de ver os netos dele ali Cantando parabéns para você Mas teve gente que deu um chega para lá nele E eu vou contar para vocês Se inscreva, dê seu like Faz isso aí Comente o que você acha Foi bonitinho, fofinho? Você acha que eles deveriam ter ido? Comente, tá bom? O Príncipe Will O William está mostrando as garrinhas O dia eu vou fazer um vídeo falando sobre as polêmicas do Príncipe Will O Príncipe William fez uma homenagem para o pai também Usou as redes sociais Não ele, mas acho que a equipe dele E postou lá coisas maravilhosas Falou que ele era um bom pai Um bom rei Reverenciou sobre a educação dele Mas os súditos Os fãs Os fãs de Meghan e Harry Existem ainda, gente Foram e perceberam que ele postou a foto Só com o pai Sem uma presença mais De quem? Do Harry Que é o irmão E aí as pessoas acharam ali Que foi uma resposta Os curiosos lá que falam da realeza Pode ser sim Um recado na qual O Príncipe, futuro rei Diz aí que Não preciso de você E realmente o William Pegou o ranço do irmão E da sua querida Nora Mas não estava ali Então Harry E não é a primeira vez que eles Dão um recio e chega pra lá Aliás Lembramos aqui Que Harry também fez aniversário Tempos atrás Nem telefonema ele recebeu Joguei a bomba Voltando na história da foto do William Então Harry não aparece nessa foto E deu o que falar na internet Porque o William começou A aparecer para o mundo Como um príncipe arrogante Gente Depois de ouvir falar tanta coisa Tanta besteira Desses dois Realmente Eu não daria espaço E tem aquele ditado Contato zero Quem conhece o que eu estou falando Sabe Mas será que o William Deu aquela cutucada? Eu acho que deu Bem eu sou o Edu Coutinho Fui Deu aquela cutucada? Deu aquela cutucada? Deu aquela cutucada?